A tela eu não vou conseguir ver mais nada, né? Porque eu vou ter que compartilhar a tela inteira, né? Sim. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Ana Maria. Nós estamos hoje no nosso penúltimo dia de palestra da Red Week. Passa rápido, mas depois a gente vai bolar outras estratégias de conexão para a gente continuar se falando ao longo do período letivo. Nós temos aqui um convidado muito especial, que é o professor Percival, que vai falar de um assunto desafiador para nós aqui da computação, né? Que vai juntar dois ambientes muito desafiadores, que é o ambiente da computação com o ambiente de direito. E nós também temos convidados como alunos do curso da computação e alunos do curso de direito. E também aqui no nosso palco temos a Fernandinha, nossa aluna da computação, que ela vem estando conosco em outras edições de eventos, maravilhosa. E eu tenho muito a agradecer ao professor Percival pela disponibilidade de tempo. Eu sei que todo mundo, ainda mais nesse ano 2022, parece que as coisas estão acontecendo agora, né? A coisa ficou meio retraído, acontecendo de outra forma. Agora está acontecendo um monte de coisa. Então, eu tenho certeza que o professor Percival deve estar com muitas atividades. Então, somos muito gratos pela sua disponibilidade de estar conosco. e esperamos que todos possamos sair daqui com um conhecimento muito maior, vendo esse mundo, né? De uma forma muito mais desafiadora, né? Porque a gente tem aí outros elementos jurídicos envolvendo, inclusive, por exemplo, uma guerra mundial, né? A gente tem aspectos muito preocupantes, mas no nosso ambiente, misturando computação e direito, inteligência artificial com uma articuladora disso. O que o professor pode nos falar? Então, professor, olha, o senhor fica à vontade, se Fernandinha fica à vontade também para fazer uma apresentação, e o professor fica à vontade para se apresentar e começar a sua apresentação. Fernandinha, por favor. Pessoal, só queria lembrar vocês, não se esqueçam de escrever ali no Simpla. Eu preciso que vocês se inscrevam no Simpla para quando eu liberar o formulário de presença poder pegar o e-mail de vocês direitinho, tá? Todas as palestras vão ficar gravadas aqui, então vocês podem acessar, manda o link para o pessoal que vocês conhecem e vamos compartilhar esse conhecimento. Obrigada, Fernandinha. Professor, por favor. Ana e Fernanda, antes de mais nada, quero agradecer vocês aqui pelo convite, é muito importante. Nós, como pesquisadores, então, muitas vezes as pessoas pensam que quando você está no papel de um professor, a coisa é mais fácil, na verdade, para a gente é muito mais difícil, né, Ana? Porque a gente, para preparar uma aula, você tem que estudar muito mais do que os próprios alunos, você tem que coletar o material, e a mensagem que eu venho trazer para vocês é que vale a pena a gente se manter estudando a vida toda, eu tenho 56 anos e eu sempre estudei desde muito cedo, e o fato de poder estar compartilhando conhecimento com vocês é por gostar de estudar, então, eu acho que fica aqui um incentivo para todos vocês, e agradeço muito aqui o convite novamente, é sempre bom entender que o professor nada mais é do que um aluno mais persistente, né, Ana? O professor é um aluno mais persistente, não basta saber, esquece de saber explicar, né? Então, é isso. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar uns slides aqui, eu vou tentar, a ideia aqui é, eu fiz uma coleção de informações, um pouco das informações de algumas aulas, algumas palestras, alguns treinamentos, eu vou passar isso, aí depois a gente, no final, pode tirar as dúvidas, mas a ideia aqui é trazer um contexto, não é, para vocês sobre essas disciplinas, né, de, que nós acabamos de conversar. Eu vou compartilhar aqui, ah, peraí, ah, será que eu consigo, não, vou pegar direto aqui, do... Professor, deve aparecer aqui embaixo, onde nós estamos, é, e aí, a gente coloca no palco principal, tá? Tá, tudo bem, eu vou, ah, ele me permite escolher uma guia, ok, tá aqui. Opa, olha aí. Vocês estão vendo? Legal, eu vou, então, é... Tá vendo? Tá bom. Bom, é, vou me apresentar para vocês, né, eu, eu sou um nerd, eu atuo como pesquisador na área de Big Data Analytics na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, também sou professor de MBA lá, nessas disciplinas de Data Science, também tenho um MBA em gestão estratégica pela Fundação Getúlio Vargas, isso ajuda naquela questão, né, da questão de soft skills, né, lembra que você comentou aí que as pessoas precisam também estar de olho? Eu também sou um colaborador voluntário na graduação, eu não sou concursado lá na graduação, mas eu faço mentoria, atuo em projetos dados desde os anos 90, e trabalhei com o Red, né, como líder em áreas de Big Data Analytics e inteligência artificial, em algumas empresas, coincidentemente atualmente eu sou o CTO, né, o diretor de tecnologia de uma empresa chamada MiniJus, aqui em São Paulo, que ela é uma Legal Tech, né, olha que interessante, Legal de Direito, Tech de Tecnologia, então isso aí é justamente um tipo de empresa, uma Tech Startup que misturou justamente esses dois públicos que nós temos hoje, aqui presentes, o pessoal do direito e o pessoal da computação, né, deixo os meus contatos aqui, no fim eu trago novamente, se alguém quiser me adicionar no LinkedIn, alguém tiver, quiser me mandar um e-mail, eu costumo responder todas as mensagens, né. Bom, então primeiro, antes de mais nada, vamos contextualizar o que é a inteligência artificial, então a inteligência artificial, ela é tida aqui como quatro princípios principais, eu gosto muito dessa literatura aqui, esse livro que está aqui no canto, do Russell e o Norvig, né, eles são conselheiros, né, da Google e outras grandes empresas, a gente costuma dizer isso como a Bíblia da inteligência artificial, o livro de cabeceira, ele tem uns mil e poucas páginas, mas a gente não se... quando gosta de estudar, isso parece até ser pouco, né. Então os sistemas... de inteligência artificial, eles são sistemas, né, ou seja, eles trabalham como máquinas, e que buscam, já pensaram exatamente como seres humanos, e por sua vez também tem uma capacidade de atuar como os seres humanos, porém, diferentemente, eles pensam de uma maneira racional, e atuam de uma maneira racional, eles não têm o contexto da emoção do ser humano. Mais pra frente, um pouquinho, eu vou explicar um pouco pra vocês as diferenças de como funciona a capacidade humana e a capacidade da inteligência artificial que vem junto aí do contexto da computação, né. Então, muitas pessoas vêm me perguntar se a inteligência artificial é um novo hype, ou seja, é uma coisa que surgiu agora, que é uma moda, ou uma questão passageira, né. Na verdade, não, tá. A história nos fala muito sobre a inteligência artificial, né. Então, eu gosto de comentar aqui sobre uma litera, um trabalho da Adrienne Mayer, da Universidade de Stanford, e ela fez um, escreveu um livro, ela explica aqui que os seres humanos já, mais de 2.700 anos, eles já criavam mitos e lendas sobre criaturas que eram baseadas nos seres humanos, só que elas eram artificiais, né. E aí, existem aí várias, essa literatura, caso alguém se interessar, então, comentando sobre robôs que protegeu relíquias de Buda em lendas indianas, autômatos em lendas chinesas, a mitologia grega, por sua vez, era lotada de robôs, né. Jasão, os Argonautas, Hermedéia, Dédulo, Prometeu, Pandora era uma mulher, né, artificial, né. Então, o ser humano sempre esteve em busca disso, na verdade, né, de conseguir conceber um ser artificial com as suas mesmas capacidades, né. E a fricção científica também é uma área que desenvolveu muito esse tema de inteligência artificial, e o interessante disso é que a primeira obra de ficção científica escrita na história foi o romance da Frank Stein, da Mary Sherry, ela tinha 19 anos, ela escreveu isso em 1816 e 17, e olha que interessante, a primeira obra de ficção científica da história, ela retoma aqui uma ideia de que um ser humano está querendo construir uma réplica com capacidades além das humanas, né, da figura humana, né. Eu gosto muito de usar a referência do Isaac Asimov, ele é considerado o pai da robótica, ele foi um pesquisador, escritor, escreveu mais de 500 livros dos mais diferentes temas, né. E segundo o dicionário de Oxford, a palavra robótica foi criada por ele num romance que, num conto que ele escreveu em 1941, né, e aqui ele comentava sobre cérebros que tinham eletrônicos com inteligência artificial, capacidade humana, então ele criou aí esse termo, né. E uma coisa interessante, eu vou comentar um pouco mais à frente, tem um dos livros dele, Eu, o Robô, de 1951, ele criou aqui três leis fundamentais da robótica, que eram princípios éticos e que eram implementados inicialmente no cérebro piscitrônico, né, o cérebro da inteligência artificial, onde um humano na primeira lei não poderia fazer mal ao ser humano ou deixar que o ser humano sofresse por uma inação dele, obedecer ao ser humano, mas sem conflitar com a primeira lei, ou seja, obedecer sem ter a maldade, e por fim, proteger a própria existência sem conflitar com as demais leis, né, então, isso é uma obra de ficção, foi escrito em 1951, e uma coisa interessante que eu gostaria de comentar é que em 2017 o Parlamento Europeu pegou aquelas diretivas que na verdade não eram leis e incluíram aí uma resolução com recomendação para a criação de direito civil, robótica e inteligência artificial, comentando, formalizando que as leis de Asimov ela teria que ser levada a sério, né, ou seja, aquilo que foi escrito como ficção científica passa a ser aceito como verdade, né, então, ou seja, as leis fundamentais da robótica que eram diretivas de ficção científica, elas estão muito próximas de se tornar realmente leis de verdade, né, e só para concluir aqui, né, Isaac Asimov, ele foi interessante, eu gosto muito de falar sobre ele, porque é um grande inspirador meu, eu comecei a ler com 11 anos de idade, essas histórias de robóticas e inteligência artificial, e aí ele escreveu um artigo, né, em 1983 para prever 2019 e ele acertou quase tudo, a internet, várias coisas aí que a gente tem hoje na atualidade, ele só errou uma coisa, que em 2019 a população do mundo já teria facilidade a ter carros autônomos, os carros autônomos existem, mas não na maneira como ele previu, né, bom, mas e como ciência, né, quando a inteligência artificial surgiu como ciência, né, bom, voltando aqui na literatura, né, a inteligência artificial, na verdade, ela está pautada em várias áreas de conhecimento humano, né, enganam-se pessoas que pensam que a inteligência artificial é apenas um novo tipo de computação, não é, na verdade, né, a inteligência artificial envolve a filosofia, porque ela estuda o comportamento, o pensamento humano, a matemática, que é a mãe de todas as ciências quantitativas, economia, a neurociência que estuda o quê, né, a maneira como é o funcionamento do cérebro, a psicologia que estuda o comportamento humano, a engenharia dos computadores que são as máquinas propriamente ditas, teria de controle cibernética, está ligado totalmente com a questão da robótica e a linguística, né, que é a maneira como nós nos comunicamos, né, então eu peguei esse texto aí na página 7 a 15, né, da literatura que eu comentei, né, aí, mas quando isso efetivamente começou, né, então, Gauss, né, o Carl Friedrich Grauss, né, que foi o considerado príncipe da matemática, em 1777, em 1780, com três anos de idade, ele aprendeu álgebra sozinho, né, então ele foi um grande contribuidor, ele, na matemática, na álgebra, geometria, cálculo, e principalmente a estatística, né, além da física e tudo mais, a estatística é a base da inteligência artificial, né, estava conversando com a professora Ana que normalmente estudamos a matemática determinística dentro das aulas de matemática, mas a inteligência artificial era toda baseada em cima de o conceito de estatística, probabilidades, né, álgebra linear, e o Gauss, nessa época, ele criou um conceito, né, a regressão estatística de dados, chamamos o método dos mínimos quadrados, e é uma ferramenta que ele criou que conseguia fazer predição através de quê? De, né, modelos estatísticos, né, e probabilísticos, e isso aí se tornou uma, um padrão para poder, para a navegação, e é considerado o primeiro conceito de otimização, né, que é a base de toda a ciência de dados, no Gauss. Mas a inteligência artificial, de verdade, ela nasceu em 1956, numa conferência de Dartmouth College, né, que John McCarthy juntou outros 20 brilhantes cientistas do mundo todo e cunhar o termo de inteligência artificial, que aí não existia, que seria o quê? Um programa de computador, nessa época já existia o computador, então, capaz de fazer alguma coisa que seria atrelada a uma inteligência humana. E a forma como a tarefa é realizada não é o que vai qualificar inteligência artificial, mas sim a capacidade de fazê-la, né? Bom, você falou muito sobre inteligência artificial, explica um pouco mais, então, aqui para a gente, para se, bom, vai dar um pouco aqui, é etéreo esse conceito, né? Muito bom, né? O que é que chamamos de inteligência artificial? Nós vamos usar alguns termos em inglês aqui, porque isso facilita depois as pesquisas, né? Artificial Intelligence, inteligência artificial, machine learning, aprendizagem de máquina, deep learning, normalmente ele está com esse nome mesmo, né? Mas pode ser interpretado como aprendizagem profunda. Então, a inteligência artificial, como falamos anteriormente, ele é qualquer tipo de técnica que faça com que uma máquina emite a inteligência humana, né? Machine learning, então, por sua vez, ele é um método que utiliza técnicas estatísticas e probabilísticas que fazem com que a máquina consiga aprender através das informações sem necessariamente precisar de algum tipo de programação, né? E o deep learning, né? Ele é baseado em cima do conceito de redes neuronais artificiais que ele vai permitir aí fazer análises mais profundas em cima das informações e eu vou explicar para vocês um pouquinho mais aqui adiante. O que que é o aprendizagem de máquina, então, né? O machine learning, o aprendizagem de máquina, foi definido pela Universidade de Stanford como uma ciência de fazer os computadores agirem sem serem explicitamente programados. Como assim, né? Na programação tradicional, existe aqui uma figura do desenvolvedor, do software, o desenvolvedor ou programador, ele recebe uma especificação de uma série de procedimentos que a máquina precisa executar, ele transforma isso numa linguagem computacional. Isso depois vai para dentro da máquina, do computador, e a máquina, então, ela recebe um estímulo, segue esses procedimentos em linguagem computacional e responde de acordo com esses procedimentos lineares que foram escritos aqui. se esse programa não contém um procedimento que ele consiga entender esse dado de entrada, ele não vai conseguir responder nada. Ou ele pode até dar um bug. O que muda no machine learning ou aprendizagem de máquina? A gente não tem a figura do programador porque ela não funciona de uma maneira procedural. Se fizermos as coisas de uma maneira procedural, de acordo com a capacidade humana, nós não teremos uma habilidade de conseguir visualizar todos os cenários possíveis de resposta para uma determinada informação. Então, como é feito? Existe aqui uma figura de um cientista de dados, ele vai pegar o que chamamos de datasets, ou seja, conjuntos de informação, vai utilizar técnicas estatísticas e probabilísticas e vai colocar dentro da máquina e a máquina vai dizer de acordo com aquele tipo de amostra qual é o tipo de técnica matemática, estatística, probabilística que ele consegue responder melhor aquele dataset, aqueles dados, aquele problema que ele tem que resolver. Aí a máquina, por sua vez, que vai gerar esse programa. Ela gera o programa e aí, ao invés da situação anterior, onde, quando existe uma situação que não foi explicitamente programada, esse programa, ele usa técnicas probabilísticas e ele consegue imitar o comportamento humano, comparar com aquilo que ele aprendeu e responder probabilisticamente o que significa aquele fato. E aí as pessoas perguntam, mas isso não é perigoso? Mas não é assim que o ser humano funciona? Como é que pode ser perigoso? Isso é a maneira que o ser humano funciona. Da mesma maneira, uma forma que a programação tradicional, se ela tem uma condição não prevista, o programa também não vai funcionar. Isso também é. Então, assim, não é uma questão de ser perigoso. aprendizagem de máquina, na verdade, ela foi criada em 1949 por Donald Hepp. Ele escreveu esse artigo, The Organization of Behavior, e ele misturou estatística, teoria das probabilidades, cálculo, diferença integral, geogra linear, análise combinatória, o conceito de redes neurais e a teoria de controle. Que interessante, né, das redes neurais. E aí a aprendizagem de máquina, ele tem algumas métodos mais comuns. Um é o supervisionado, onde nós damos um dataset onde as respostas são conhecidas e ele pode fazer duas coisas. Uma é a classificação, que ele pode responder se aquela pergunta que está sendo enviada ou aquela imagem ou aquele input que está sendo dado para a máquina, aquela informação verdadeira ou falsa ou que tipo de classificação ela se enquadra. E a regressão seria o quê? Analisar informações históricas, que nós chamamos de séries temporais e através de métodos estatísticos tentar prever o futuro. E a aprendizagem não supervisionada ela usa um outro contexto mais complexo que ele tenta encontrar uma correlação em cima das informações sem que ele saiba a resposta. E a aprendizagem por reforço ela está muito ligada com os conceitos robóticos e de jogos e tudo, onde a máquina aprende através dos acertos. então ela passa a aprender por conta própria. O machine learning é a base de quase tudo que nós vemos em aprendizagem de máquina em termos de inteligência artificial nas empresas. E o deep learning? O deep learning, né? Aí, em 1943, o Walter e o Warren eles criaram uma fórmula matemática que seria um modelo matemático baseado no formato do funcionamento do cérebro humano. Então, aqui na figura do lado esquerdo a gente tem um desenho da menor célula do cérebro, né? A gente tem aqui um neurônio, né? E aí, nesse neurônio ele faz as conexões e os neurônios quando eles conectam entre si eles transmitem uma corrente elétrica e a combinação dessas correntes elétricas e dos neurônios faz com que o cérebro funcione. E aí, eles criaram aqui uma equação e a conexão entre esses neurônios nós chamamos de sinapse. Criaram aqui, então, o perceptron. O perceptron ele é uma representação matemática que representa o neurônio e as conexões são sinapse. Coincidentemente, as máquinas se conectam através de impulsos elétricos assim como o cérebro. Então, isso tornou possível o conceito das redes neurais artificiais. E é interessante que a gente está vendo aqui, em 1943 a matemática já existia, mas não era possível utilizar redes neurais artificiais com muita capacidade porque as máquinas não tinham a capacidade do paralelismo e a rede neural trabalha com essas sinapses em paralelo. E aí, o Deep Learning começou a voltar na utilização de redes neurais voltaram com o conceito das GPUs que são as placas de vídeo que elas aceleraram com a história dos videogames e tudo. E com isso os computadores passaram a ter uma capacidade de processamento paralelo. Com isso as redes neurais conseguiram ter o paralelismo das combinações. Então, os computadores conseguiram passar a processar as redes neurais artificiais de verdade com o paralelismo que as placas de vidro das GPUs trouxeram. Bom, Machine Learning e redes neurais dos anos 40 e o computador. É verdade. O computador não existia naquela época. Qual é a história então de o que isso tem tudo a ver com essa história toda? Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme O Jogo da Imitação. É muito legal. Ele conta a história do Alan Turing. Ele é considerado o pai da computação. Na verdade, o que ele era? Ele era um matemático. Ele era um matemático. Especialista na parte de criptografia que tanto se fala hoje blockchain e criptos, etc. É isso aí. Criptografia. É um subset da matemática. E também se tornou um cientista da computação. Em 1937, ele escreveu um artigo que em português sobre as máquinas computáveis, ou seja, o Computable Numbers, que ele estava dizendo que existiam determinados tipos de cálculo que seriam impossíveis de serem resolvidos por seres humanos. Impossíveis de serem resolvidos. Dando agora aqui um spoiler do filme, esse filme conta a história de Alan Turing que ele, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas se comunicavam através de uma máquina chamada Enigma e eles tinham, as informações eram todas criptografadas, ou seja, lá atrás já utilizava a criptografia antes mesmo de utilizar o computador. E o Alan Turing criou uma máquina que tinha uma capacidade de executar esses cálculos que os seres humanos não conseguiam fazer. E aí, com isso, ele conseguiu quebrar o algoritmo criptográfico dos nazistas, com isso, eles conseguiriam interceptar as mensagens e assim foi ganhar a guerra. Essa informação foi divulgada somente nos anos 90. Ficou escondido durante muitos anos. O Alan Turing não teve uma vida final muito feliz porque ele era homossexual e naquela época a pederastia era crime e tentaram curar ele com remedicações e ele acabou morrendo. Mas depois ele recebeu o perdão da rainha e hoje a nota de 50 pounds, 50 libras tem a imagem do Alan Turing como uma compensação por isso. Bom, e uma coisa muito interessante, Turing criou uma coisa que nós chamamos de teste de Turing que ele significou o quê? Será que uma máquina realmente consegue pensar? E aí ele escreveu esse livro Computadores de Inteligência chamado Computer Machinery Intelligence um artigo acadêmico que ele queria introduzir um conceito que hoje chamamos de teste de Turing que seria o quê? Uma pessoa, um ser humano faria perguntas e de um lado teria uma máquina e do outro lado um ser humano se a pessoa que estivesse perguntando não conseguisse diferenciar quem é a máquina e quem é o ser humano então essa máquina seria considerada inteligente o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Então uma máquina para passar no teste de Turing ela precisa ter o quê? Uma técnica de inteligência artificial chamada de processamento de linguagem natural isso aqui é uma chave principalmente para soluções que nós vamos falar que isso para a área de direito e aí ele teria o quê? A máquina teria que ter uma capacidade de entender um idioma natural que é o idioma que nós falamos não uma linguagem computacional nem matemática e responder em linguagem natural uma outra coisa que ela precisaria ter uma capacidade de representação de conhecimento ou seja conseguir armazenar o conhecimento ter uma capacidade de raciocínio automatizado ou seja você faz uma pergunta para ela em linguagem natural ela vai encontrar uma maneira de ir lá encontrar as respostas dentro dessa base de conhecimento e responder e tirar conclusões em cima das próprias respostas e obviamente a aprendizagem de máquina que seria uma capacidade de conseguir obter informações extrapolar os padrões utilizando essas técnicas estatísticas e tudo mais então nos anos 50 já existia toda essa matemática e o teste de Turing total seria então além de ter essas habilidades ele teria que ter uma capacidade de percepção visual para poder enxergar os objetos físicos chamamos isso de visão computacional dentro da inteligência artificial e a robótica também é um subset da inteligência artificial que permite movimentar objetos até hoje não foi considerada nenhuma máquina que passou no teste de Turing incompleto algumas máquinas já conseguiram passar no teste de Turing mais simplificado mas não existe ainda uma evidência que uma máquina hoje consegue se comportar 100% do tempo respondendo o teste de Turing bom se a máquina matemática já existia por que só se fala em inteligência artificial hoje em dia eu expliquei para vocês anteriormente um pouco a questão das GPUs mas aqui dentro da ciência da computação existe aqui uma lei que nós chamamos de lei de Moore a lei de Moore ela diz o que? que ao longo do tempo a capacidade computacional ou seja a capacidade de estabelecer cálculos de executar cálculos ela vai crescer de uma maneira exponencial ou seja quanto mais os anos passam maior a nossa capacidade computacional então que se a gente pegar um exemplo aqui tem vários exemplos de computadores aqui 1985 por exemplo quando sai o IBM PC todo mundo já ouviu falar era uma máquina que tinha uma capacidade de fazer mil cálculos por segundo por sua vez agora os computadores novos que estão saindo eles tem aí uma capacidade computacional que seria equivalente a um número elevado a potência 11 pretendendo chegar a potência 13 o que quer dizer isso? isso quer dizer que a capacidade computacional veio crescendo ao longo do tempo então os primeiros computadores não tinham essas capacidades de paralelismo nem nada disso então a lei de Moore permitiu que pudéssemos cada vez mais avançar com esses conceitos computacionais e a inteligência artificial nas empresas é utilizada de que maneira? estou usando aqui uma referência do artigo do Garner Group eu compartilho os links com vocês no final ele publicou um artigo aqui então eu coloquei a parte em tradução livre do lado direito o texto original então primeiro é utilizado em linguagem que seria o reconhecimento automático de fala que isso é muito utilizado pelos assistentes virtuais vocês devem ter percebido outro entendimento de linguagem natural aquilo que inclusive a gente comentou ali atrás para o teste de Turing que é o que? uma habilidade da máquina de entender a linguagem normal a linguagem humana e não a linguagem computacional os assistentes virtuais chatbots hoje eles conseguem estabelecer diálogos e conectar com sistemas ligados das empresas o natural language generation vou explicar um pouco melhor para vocês enquanto o natural language understanding é uma capacidade de conseguir entender e algo numa linguagem natural o natural language generation ele é capaz de gerar um texto em linguagem natural text to speech é uma habilidade da máquina entender um texto e falar tradução hoje os tradutores gratuitos estão excelentes existe aí o conceito também de análise de sentimento que também é um subset da inteligência artificial largamente utilizado para entender se um comentário numa rede social alguma informação que o cliente passou dentro de um atendimento conseguir através dessas técnicas de linguagem natural a gente vai usar o tema NLP logo na sequência que é processamento de linguagem natural natural lego de processing de conseguir entender se aquela conversação está acontecendo de uma forma positiva ou negativa e análise de texto text analytics que é uma habilidade de conseguir pegar um texto livre e interpretar que tipo de informação que existe ali dentro e uma outra maneira também de utilizar que ela é muito eu não vou focar muito nela mas é muito interessante é o que permite inclusive os carros autônomos é a questão de reconhecimento de margens análise de conteúdo de vídeo e também o reconhecimento ótico de caracteres onde da mesma maneira que nós olhamos uma imagem onde tem as letras nós conseguimos ler é trazer essa capacidade para a máquina então as empresas usam machine learning deep learning NLP para fazer o que? exatamente aquilo que estava comentando com vocês no início da história das aspirações dos seres humanos para coletar informações a gente chama isso de minerar dados ter percepções encontrar padrões onde os seres humanos levariam muito mais tempo para descobrir ou talvez nunca tivessem a capacidade de descobrir como Alan Turing provou que existem cálculos que os seres humanos não conseguiriam fazer bom aí normalmente vem sempre aquela pergunta mas a inteligência artificial vai substituir os seres humanos? a gente não acredita nisso a gente não acredita nisso a gente acredita que os humanos e a inteligência artificial vão transformar a sociedade o que a gente chama de uma inteligência aumentada ou seja os humanos eles têm senso comum uma capacidade de imaginação o senso moral uma capacidade de abstração tem compaixão uma capacidade de generalização e por suas vezes a máquina ela faz as coisas que os seres humanos fariam mas mais tarefas repetitivas e automatizáveis como entendimento de linguagem natural em grandes volumes de texto identificar padrões que para os seres humanos demoraria muito tempo buscar conhecimento quem não usa hoje um localizador para buscar informação não fica mais procurando os livros aprendizagem de máquina que eu comentei com vocês a máquina ela pensa de maneira matemática então ela tem uma redução de viés ou seja uma tendência o ser humano por conta da compaixão e o senso comum a imaginação ele tende a um viés e a máquina por sua vez consegue fazer coisas de maneiras repetidas e incansavelmente e de uma maneira muito rápida então a gente não costuma acreditar que os computadores vão substituir os seres humanos a visão computacional então aquilo que a gente comentou anteriormente então ela é utilizada dessa maneira hoje existem sistemas de inteligência artificial com visão computacional que além dos carros autônomos sistemas de segurança que consegue interpretar dentro de imagens as coisas que estão ocorrendo interpretando essas imagens o processamento de linguagem natural que eu comentei anteriormente ele ele também era a matemática dele já existia e o que ocorreu foi é que a capacidade computacional aumentou mas é interessante entender o seguinte o NLP o Natural Language Process que é o processamento de linguagem natural é o negócio de colocar PNL porque existe a programação neurolinguística então a gente costuma usar esse termo em inglês mesmo o NLP ele é uma fusão da ciência da computação e obviamente toda a matemática que tem por trás disso e as ciências linguísticas para entender as questões semânticas construções de frase gramática e tudo e a união dessas duas ciências é que criam o NLP vale a pena comentar um pouco aqui também que a inteligência artificial ela é a base para robótica e sensores eu vou fazer um comentário aqui sobre uma técnica que se chama RPA na verdade ela não é robótica é uma técnica utilizada na ciência da computação ela não é a inteligência artificial mas ela está associada a automação então é muito comum a utilização de RPA automações para que sejam reproduzidas procedimentos vários procedimentos simultaneamente como sites de viagem por exemplo uso muito RPA então você vai fazer uma pesquisa de uma passagem aérea ele vai buscar em todos os sites depois ele te traz a resposta e ele não faz parte do contexto da inteligência artificial mas ele é uma coisa muito interessante para trabalhar de maneira combinada bom e aí como a inteligência artificial pode ajudar os advogados de que maneira bom então antes de mais nada eu peguei aqui essa informação tão pouco de 2019 eu não tenho nenhum dado depois da pandemia mas de qualquer maneira a Forbes diz que o mercado de serviços jurídicos movimentou um trilhão de dólares globalmente em 2019 hoje mais só que sabemos que os processos de direito são poucos digitalizados eles são processos que demoram mais tempo é uma área que normalmente tem uma adoção tecnológica demora muito mais para adotar ela é muito ligada aí em comportamentos tradicionais e métodos mais tradicionais e as mudanças estão acontecendo então assim se a gente imaginar lá atrás algumas coisas aí que conversamos então poxa o direito tem aí documentos poxa então se eu utilizar uma técnica de processamento de linguagem natural eu consigo interpretar textos que se usa muito se eu estabelecer a técnica de aprendizagem de máquina e entender ações que foram tidas no passado os processos as conclusões os tipos de finalização eu posso treinar a máquina e a aprendizagem de máquina pode me ajudar a dar recomendações de qual que seria um potencial resultado que teria dentro de um determinado tribunal ou para um determinado juízo para que aquele determinado tipo de ação a máquina pode ajudar muito nisso além de diversos outros tipos de aplicação então no Brasil dentro do contexto do governo então em 2019 o Brasil soltou aqui uma portaria que seria o laboratório de inovação do processo judicial brasileiro então o CNJ começou a desenvolver algumas iniciativas dentro dos tribunais do Brasil então tem um projeto do Tribunal de Justiça da Rondônia que é o Sinapse ele consegue interpretar textos judiciais e conseguir fazer a classificação deles para conseguir distribuir melhor esses processos no Rio Grande do Norte o Poti ele também ele tem aí automações para fazer tarefas de bloqueio desbloqueio de contas emissão de certidões um outro também lá foi o GERIMUM que também da mesma maneira que o Sinapse ele consegue classificar e rotolar processos a Clara também um outro que lê documentos e faz recomendações mas todos esses sistemas não substituem os seres humanos eles vêm para poder tornar a inteligência ampliada ou seja acelerar os processos melhorar a otimização as máquinas tem uma capacidade de fazer as coisas de uma maneira repetitiva e com uma menor probabilidade de erros e em Pernambuco por exemplo teve o caso do sistema ELIS que conseguiu construir diversos tipos de automação e o trabalho que demoraria 18 meses agora são em 15 dias em Minas Gerais o radar ele já tem uma base com um número maior que esse com milhões de processos ele consegue entender casos que são repetitivos e dá um andamento ao mesmo tempo o Vitor do Supremo Federal também ele tem uma capacidade de que? de computer vision aquilo que a gente comentou a visão computacional ele consegue converter as imagens em textos aí ele já separa os estudos utilizando uma combinação de visão computacional com processamento de linguagem natural e aí já faz a classificação e separa as peças e na iniciativa privada eu tive o prazer de conhecer os sócios desse escritório Urbano Vitalino e vou mostrar para vocês aqui um vídeo que é uma evidência que apareceu na televisão esse vídeo vou replicar o Jornal Nacional mostrou ontem o robô que um cientista japonês criou a sua imagem e semelhança e que está pronto para fazer algumas tarefas de seres humanos hoje o Alan Severiano vai explicar como essa tecnologia está ajudando muitas empresas e milhões de consumidores há cinco meses esse escritório de advocacia conta com a ajuda de Carol Carol é um sistema que cadastra e classifica os seis mil processos judiciais que entram aqui por mês o trabalho que uma pessoa levaria 15 minutos para fazer Carol liquida em um segundo agora ela está sendo treinada para ajudar a redigir ações o sistema de inteligência artificial ele vai começar a auxiliar os profissionais na elaboração das peças repetitivas deixando o advogado mais livre mais liberado para pensar mais na estratégia processual estou sendo treinada para agilizar e aperfeiçoar o trabalho no escritório hoje faço recepção e tratamento dos novos processos cadastrando direto no nosso software de gestão jurídica o NOX analisando as iniciais e conferindo os subsídios estou em treinamento para entender as publicações jurisprudências e sentenças usando com análises estatísticas para desenvolver a melhor possibilidade de argumentação jurídica uso minha habilidade de leitura de grandes volumes de textos entendimento de linguagem natural e capacidade analítica de dados não estruturados para apoiar o trabalho dos profissionais do Urbano Vitalino minha função é ganhar tempo e ajudar nossos advogados a se concentrarem na construção da estratégia processual mais adequada para cada caso buscando sempre a melhor solução o resultado de tudo isso é mais eficiência e ganho na qualidade processual a serviço do nosso cliente Bom, e aí vocês viram o vídeo então a Carol que ela começou fazendo a varredura de processos fazendo a classificação melhorou o acerto dos seres humanos 26% dos casos tinham erros de digitação que são normais a Carol tinha uma porcentagem de 2% e ia aprimorando na época da implementação o escritório passou a utilizar para várias atividades e ao contrário do que todo mundo imagina o escritório ele aumentando a quantidade de processos que ele conseguiu trabalhar gerir ao longo do tempo aumentando um número fantástico quase 4 vezes a capacidade ele aumentou a quantidade de colaboradores na verdade o escritório não diminuiu ele aumentou de tamanho contratou mais pessoas hoje tem mais de 850 colaboradores 400 advogados escritórios no país inteiro é um caso de uso interessante que eu gosto de comentar tive a oportunidade de conhecer esse pessoal bom aí eu deixo para vocês aqui um espaço aberto onde você aplicaria a inteligência artificial no direito onde você tomou o conhecimento dos temas e tudo não quero me estender mais aqui no tempo para que a gente possa ter um intervalo final para perguntas e respostas mas e aí gente vocês acham que isso que a gente conversou que a gente apresentou faz sentido para vocês 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 acreditam que a inteligência artificial está presente nas vidas vocês estão vendo como a coisa muito mais real ela já existe há muito mais tempo do que vocês imaginam e ninguém está falando de nada de mito professora Ana e a matemática como sempre a mãe de todas as ciências da inovação daqui a pouco o Alex aqui vai responder para você Percival a Alex já vai entrar aqui na nossa conversa Percival poxa muito interessante eu até já coloquei aqui uma pergunta minha já quero te perguntar porque é o seguinte nossa a gente tem infinitas possibilidades de atuação da IA mas por que que você envelheceu justamente pelo caminho do direito por que essa opção tá eu eu não comecei atuando no direito não foi o direito o lugar onde eu comecei trabalhando na verdade os projetos de inteligência artificial que eu comecei a atuar foi dentro do meio financeiro as áreas financeiras todas precisam muito disso modelos estatísticos probabilísticos e tudo inclusive algumas regulamentações como o tratado da Basileia e tudo exige isso exige mesas de operação trabalhei mesas de operação construindo sistemas de recomendação depois trabalhei também análise de perfil de consumidores também que é tudo aplica nisso trabalhei com varejo planejamento de indústria e tudo aí um belo dia né eu tô numa numa um amigo meu que é DJ me convidou pra ir pra ir numa festa eu não tava nem um pouco afim de ir aí eu resolvi ir nessa festa com ele e fiquei sentado lá do lado de fora e conheci a Isabela Isabela na época ela tava se formando em direito e aí eu falei nossa eu tinha acabado de conhecer assim oi tudo bem e tal de forma completamente despretensiosa tava só esperando meu amigo ir embora que eu queria ir pra casa eu falei nossa mas você tá estudando uma profissão que a inteligência artificial vai substituir aí ficamos horas e horas falando porque a gente marcou de jantar hoje o Ian tá com um ano nós somos casados já estamos cinco anos muito bom eu fiz em conjunto sobre a inteligência artificial e o direito eu comecei a aprender um pouco sobre o direito ela apaixonada pela inteligência artificial né e os robozinhos e tudo essas coisas todas que eu gosto virou a nerd de carteirinha aí o que acabou acontecendo é que eu comecei a fazer palestras sobre a inteligência artificial e o direito fui convidado uma vez pela doutora Tainá professora doutora Tainá ela é doutorada em direito e inteligência artificial eu fui convidado pra palestrar no IDP fui convidado pra palestrar pelos legal hackers aí um dia o pessoal do Amine Jus me procurou e uma outra empresa também outras legal techs procuraram e falaram olha a gente precisa de um cara agora a gente tá cheio de pessoas que manjam muito de jurisprudência são pessoas que atuam no contexto que é chamado de arquitetura jurídica engenharia jurídica seria o que eu nem conhecia esses termos professor arquitetura jurídica e engenharia jurídica são o que partindo de um terminado tipo de processo como por exemplo os processos massificados tem o juizado especial de causa trabalhistas e tudo você tem estratégias de interpretar aquelas informações de colocar defesas de entender as movimentações jurídicas os tipos de ação é uma matriz de correlação eles conhecem essa matriz e eu entrei na empresa para implementar justamente isso uma automação desses processos todos é uma sequência desculpa interromper professor porque eu não tenho uma familiaridade no ambiente direito mas de forma intuitiva eu fico imaginando que as peças elas tem que ter uma uma carga lógica tão grande que justamente essa sequência de sim, então, sim, então ela é absolutamente necessária na otimização dos percursos né? estou falando muita bobagem? não, não está certo e no final da história eu fui acabar lá por conta desse negócio que eu te falei por causa da minha esposa é é é é o melhor argumento imagina você está numa festa onde todo mundo está querendo se divertir dançar tem um maluco sentado lá fora aí você senta do lado começa uma conversa descompromissada porque você está esperando seu amigo nada assim de matar o tempo e de repente cai nisso e vira aí um casamento e tudo até hoje né? sensacional exatamente e ela é pesquisadora ainda até hoje e aí eu estou aí dentro já foi uma feliz coincidência conhecer o pessoal da Omnijus e está bem interessante então hoje lá nós temos times de advogados junto com os nerds tecnológicos os nerds advogados e os nerds tecnólogos e aí a gente está compondo todos os tipos de é é enxergando como funciona toda a vida de um advogado automações que vão buscar esses processos identificar fazer a correlação deles entender qual é o tipo de movimentação jurídica que tipo de ação né armazenar esses documentos fazer cálculos probabilísticos de aquele tipo de ação com a probabilidade que ela tem de ganhar ou de perder dentro de determinado tribunal fazer um cálculo de um improvável acordo que momento oferecer esse acordo então assim esse é o tipo de trabalho que nós fazemos prestando serviço para grandes empresas como empresas que tem grandes volumes de processos massificados como telecomunicação quem nunca reclamou alguma coisa com empresa de telecomunicação um banco uma seguradora essas empresas tomam um processo o tempo inteiro tem uma carteira com milhares milhões de processos e sem uma automação não é possível trabalhar com isso né então resolver isso então são uma série de motivações aí né sim professor você acha que com a pandemia essa necessidade dessa automação se tornou maior ainda porque você tinha pessoas em casa que estavam fazendo um trabalho maçante muitas vezes não tinham todo o apartado da tecnologia e isso ficava acumulando olha Fernanda sua pergunta é brilhante ela não só para a área do direito mas para todas as áreas né eu costumo dizer que a gente tem aqui o advento da pandemia que ela causou um impacto de digitalização no mundo assim de uma maneira sem retorno sem volta sem volta tá porque assim as pessoas não podiam sair qual era a única maneira de conseguir se comunicar através de meios digitais então as empresas que não se digitalizaram quebraram quebraram empresas digitais começaram a ganhar muito mais o Jeff Bezos ele tinha doado metade da fortuna dele para a esposa quer dizer ele ficou ele era o homem mais rico do mundo ele ficou meio rico do mundo aí quando veio a pandemia as empresas todas dele dispararam ele ganhou ficou de novo se tornou o homem mais rico do mundo sem fazer nada porque os negócios deles são digitais então ele inventou o e-commerce digital dentro do e-commerce ele inventou também o processamento em nuvem que é a Amazon Web Service e outros negócios que ele tem o sistema de recomendação isso aconteceu em todos os negócios tanto que vocês podem perceber que hoje existe aí é até engraçado a gente precisa contratar um developer não importa o nível seja um iniciante você não encontra porque a digitalização absorveu todos os profissionais de e-mails digitais e computacionais então os negócios aí depois a pandemia depois da digitalização as empresas descobriram o seguinte é muito mais barato utilizar o meio digital eu não preciso pagar o aluguel não preciso administrar as pessoas a loja funciona 24 horas eu consigo utilizar técnicas de otimização matemática e pesquisa operacional não sei se eles vão estudar isso, professor mas assim que permitem o que? uma melhor previsibilidade de demanda um melhor controle de estoques um melhor planejamento logístico os custos despencaram então assim a interatividade com o consumidor aumentou a capacidade de entender o consumidor aumentou porque você passou a transacionar com eles tem os tais cookies não sei se você sabe o que foi o cookie eles valiam onde você está navegando o que você está fazendo na internet você está autorizando a olhar então assim eu acho que sim a gente eu cedo meus dados de maneira consciente então se eu compro em alguma loja eu forneço mesmo meus dados para eles poderem me oferecer promoções então a digitalização ela veio de uma maneira que ela não vai ter volta por quê? porque ela diminuiu o custo ela aumentou a eficiência diminuiu os prazos de entrega lógico né que tudo em grandes volumes traz problema mas o problema é do ser humano não é da máquina o problema é do ser humano o ser humano que implementa a política o ser humano que determina a maneira que as máquinas tem que funcionar o erro é humano a máquina não é então quem fala assim ah é um erro de sistema eu falo tá então quem fez alguma coisa errada o sistema contê isso exatamente alguém que fez alguma informação errada ou um programador que foi lá e fuçou lá e estragou alguma coisa que funcionava mas a máquina em si ela não é quem é é humano então a digitalização sim ela também despertou interesse Fernanda por outras áreas que não eram digitalizadas então assim há aí um boom e como eu mostrei pra vocês existe uma relação recursiva de quanto mais se utiliza a computação mais a computação se torna potente ali como eu mostrei a questão da lei de um muro então é muito pouco provável que alguém hoje pense em montar um negócio e não pense dele de uma maneira digital muito pouco provável ah não o cara trabalha de massagista tá beleza ele vai fazer a agenda dele numa agenda digital vai ter através de um app você vai comer uma comida pedir um sanduíche agora eu não vou ligar pro restaurante eu entro num aplicativo e peço então só funciona por aplicativo né então é um caminho sem volta Fernanda é eu acho isso tão mais simples eu odeio ter que ligar pra alguém pra falar com alguém eu detesto na mod quando eu era menor que tinha que ligar pro lugar pra pedir alguma coisa olha me corroía então pra mim eu acho super prático super fácil é mas eu acho que ainda tem muito muito a se caminhar porque você tem ainda metodologias muito arcaicas dentro das empresas você tem pessoas muito velhas que não querem se adaptar às tecnologias e eu acho que isso é um grande problema e você tem um analfabetismo digital muito grande ainda né então eu acho que tem muitas barreiras ainda a ser ultrapassadas é Fernanda mas assim uma coisa é fato isso vem é evolução humana né aí existem tiveram as revoluções a primeira revolução foi foi o que foi agricultura então antigamente as pessoas tinham que mudar de lugar pra poder ter um lugar onde conseguiam ter o alimento então é a primeira grande revolução a segunda revolução foi a revolução industrial que foi a invenção das máquinas então ninguém vai querer uma coisa de um artesão vai utilizar as máquinas aí a terceira revolução vem o que os computadores né que é a terceira grande revolução então não se concebe trabalhar sem ter um computador né e a quarta revolução ela está sendo associada aí com a inteligência artificial então a pessoa que não se adapta a esse meio ela vai ter problema Fernanda então assim sei lá vai ter o aniversário do meu filho vai fazer um ano eu vou encomendar um bolo eu não vou até o lugar eu vou pesquisar aqui na na internet eu vou entrar em contato por messengers né o whatsapp o whatsapp eu vou fazer meu pagamento pelo cartão através de um pix então é uma evolução da humanidade então se você imaginar que a pessoa o ser humano ele é alheio a revolução a evolução ele vai ser engolido por ela ele vai ser engolido por ela então as pessoas que não querem adotar esse tipo de situação elas vão perder a função elas vão perder a função então assim com certeza deixaram de existir mais porque as máquinas já desenvolvem não se fala mais em contratar um digitador porque as informações são digitalizadas tem vários cargos funções que que deixaram de existir há muito tempo que não existe mais como tecnologias também que se tornaram obsoletas então as pessoas também se tornam obsoletas elas também se tornam obsoletas então é é é é é o analfabetismo qual que é o nosso papel nesse nesse contexto né é justamente trazer a cultura e e criar fazer uma inclusão social eu participo de programas né eu 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 adoto o Manifesto Tech no Brasil o Manifesto Tech é onde as pessoas os executivos as empresas se se comprometem a formar é é novos profissionais para o mercado o mercado de fora leva nossas pessoas né tudo aqui a gente só consegue encontrar pessoas muito caras muito sênias né estou trabalhando em conjunto aí com uma com uma ONG né que nós vamos é levar a inclusão digital para as pessoas né a gente sabe que uma pessoa não precisa estudar um curso de matemática até o fim para aprender a programar não precisa um curso superior para arrumar um computador não precisa várias coisas não são necessárias é lógico né que o estudo acadêmico ele traz muito mais benefícios do que só as disciplinas a sua o método científico a forma de estudar método de aprendizagem ele vai te ajudar muito se você frequentar o meio acadêmico eu não saio de dentro do meio acadêmico mas a grande parte das coisas que eu aprendi elas foram na prática então com certeza é possível uma pessoa ser um profissional da era digital inclusive até um programador sem necessariamente ter uma profissão então a coisa está acontecendo num caminho reverso a evolução está indo de uma maneira tão rápida que nós lá nas universidades não estamos conseguindo acompanhar então vai ser atropelado a gente tem que ajudar as pessoas a se incentivar a estudar é um caminho sem volta é a evolução da humanidade é exatamente e eu acho que dependendo da área que você está você encontra uma maior dificuldade ainda né você tem áreas que dependem muito da tecnologia e tem áreas que não entendem como a tecnologia pode estar ali presente podem facilitar o seu trabalho é verdade tem uma pergunta aqui do Baite-Papo Thiago Gabriel que ele está ah, é o Thiago é o Thiago é o Thiagão é você o Thiago na verdade o Adson ele é um modelo pré-treinado da IBM ele não é uma ferramenta exatamente de inteligência artificial ele é um API ele é um ele é uma um modelo pré-treinado as inteligências de a inteligência artificial ela é formada por técnicas de aprendizagem de máquina né você pode utilizar avançando um pouco mais aqui de termos computacionais bibliotecas open source em qualquer linguagem de programação existe aí bibliotecas o Scikit-learn por exemplo uma biblioteca open source em Python muito fácil de ser entendida existe aí frameworks dentro do mundo open source a inteligência artificial ela anda ao lado a lado com o Big Data então as tecnologias são todas as open source então se você entrar dentro de fóruns de interesse você vai encontrar diversos tipos de bibliotecas de aprendizagem de máquina de NLP várias open source o que o que que muda no caso aí no caso muda o que o cientista no caso o cientista da computação o cientista de dados ele tem que entender qualquer o tipo de aplicação que tem que ser feita como um sistema qualquer como um sistema qualquer e aí você vai fazer o que capturar esses dados aí os engenheiros de dados entram nesse contexto são pessoas que vão conseguir coletar essas informações e colocar num formato que a matemática entende que é tabular que nós chamamos no formato tabular onde você consegue entender uma matriz a partir do momento que você consegue transformar esse dado numa matriz as técnicas probabilísticas e estatísticas a professora deve ter explicado para vocês o princípio da álgebra linear onde a gente estudou no fundamental multiplicação de matrizes na verdade as redes neurais nada mais são do que multiplicações de matrizes com uma função objetiva eles são isso só com uma grande capacidade computacional de fazer muitas comparações as redes neurais hoje por sua vez tem as suas bibliotecas gratuitas a biblioteca do Google que é o TensorFlow o Facebook tem o PyTorch existem Keras existem vários e várias bibliotecas que você tem lá os modelos matemáticos já em linguagem computacional para pronto é por isso que a gente diz que machine learning aprendizagem de máquina máquina não é explicitamente programada você vai pegar os dados entender os dados entender o problema entender que tipo de informação você vai treinar imagina que você vai ensinar uma criança eu vou ensinar matemática professora Ana eu vou ensinar matemática para uma pessoa o que você vai fazer você vai pegar um dataset para você poder trazer exemplos para você mostrar para a pessoa aprender aprendizagem de máquina em redes neurais é exatamente a mesma coisa você vai pegar informações você vai transformar aquilo em um formato tabular que a máquina não consegue entender mas percebam aí uma imagem uma imagem é tabular a imagem é uma informação tabular ela é formada por uma coleção de pixels então se eu quero comparar uma imagem com a outra entender a similaridade eu comparo as matrizes de pixels nossa mas isso não leva muito tempo leva então por conta disso usamos as redes neurais que elas tem uma habilidade de fazer as comparações em diversos cenários probabilísticos paralelos e chega a uma conclusão então na verdade essas bibliotecas elas são todas aí falei alguns nomes mas assim para quem está querendo iniciar agora em termos computacionais a linguagem mais próxima para esses frameworks é o Python inclusive eu considero eu voltei a gostar de programar quando eu dei Python é uma linguagem muito simples é um código muito limpo existe uma comunidade de colaboradores enorme no mundo então basta entrar dentro de algum grupo de estudo de público Google Stack Overflow é o Data Hackers e você vai encontrar pessoas e eles vão dizer para você como que eles resolveram ali um determinado tipo de problema e o teu trabalho é esse é ter uma máquina adequada conhecer os datasets aplicar conhecer o mínimo da matemática do Machine Learning ela é toda voltada para estatística o que é estatística na verdade estatística é análise de dados análise de dados então é pegar um conjunto de dados e entender ali como aquele dado se comporta depois vem a parte das probabilidades a probabilidade ela é o que? partindo de uma série de combinações qual a probabilidade de um determinado fato ser verdadeiro ou falso de que maneira eu treinei com os datasets que eu coloquei ali dentro então a parte de programação a gente programa muito pouco na verdade porque na verdade se eu quero fazer um cálculo por exemplo de uma regressão linear em Python eu escrevo uma linha eu falo para ele qual é o dataset quais são as variáveis alvo e ele traz para mim a resposta com uma linha de código se eu quero treinar uma rede neural eu entendendo como que funciona o comportamento do modelo quais são as métricas que vão responder ali o nível de assertividade o professor Ana deve ter falado para vocês de confiança a confiança de uma variável então você tem o nível de confiança da variável aí o algoritmo a probabilidade de responder acurácia você busca aquilo que tem mais acurácia e começa a interagir no mundo real então assim a tecnologia para isso hoje em dia ela é open source não é necessário contratar mas existem modelos pré-treinados o modelo pré-treinado que ele comentou aqui da IBM tem modelo pré-treinado da Google tem modelo pré-treinado da AWS da Microsoft do Alibaba da SAP de todo mundo tem um modelo pré-treinado mas você não necessariamente precisa de modelo pré-treinado eles são utilizados mais para alguma coisa específica que alguém treinou aquele modelo mas você vai ter que pagar o uso então aí você escolhe eu quero pegar o modelo pré-treinado de alguém e você vai pagar o uso toda vez eu vou pegar sei lá por exemplo o modelo de reconhecimento de imagem do Google sei lá o da Microsoft Amazon Alibaba Oracle todo mundo tem você vai pagar para cada vez que você tiver que acessar aquele modelo ele é um serviço agora se você quiser construir o seu próprio você não precisa você constrói o seu próprio então cada um tem que entender qual que é o seu tipo de aplicação eu como CTO e cientista de dados eu prefiro escrever os próprios modelos porque se ele tiver alguma coisa que eu precisar retreinar eu vou saber retreinar esse modelo então se eu for tentar pegar um modelo jurídico americano ele não vai conseguir entender as peças em português então é melhor eu desenvolver o entendimento da linguagem natural no idioma português se for de Portugal também não vai dar certo porque a linguagem nossa é outra se eu treinar um modelo para conversar com um advogado ele não vai conversar com um adolescente o adolescente fala gíria tem que treinar ele falando gíria então é um processo recursivo esse treino dos modelos então respondendo a pergunta do Tiago aquilo ali é um exemplo de um modelo pré-treinado que foi utilizado mas a gente nem sempre precisa desses modelos pré-treinados e Percival deixa eu te perguntar uma coisa que eu estou doida para ouvir de você caramba como que é a relação com os advogados me conta claro que tudo bem já entendi essa história fantástica de você com essa esposa adorei isso mas o ambiente dos advogados como é que como é que eles lidam com a tecnologia com essas possibilidades como é que fala para mim como é que funciona isso é uma troca muito interessante é uma troca muito interessante porque é como se nós os técnicos os tecnólogos os nerds nós somos tudo bicho grilo a gente trabalha de bermuda eu cheguei lá de bermuda de camiseta os advogados são pessoas que tem muita disciplina muito método eles tem uma postura assim é muito comum espero não decepcionar os alunos aqui caras que são sêniores e sabe super mega blaster tecnológico mal sabe escrever fala errado o advogado eu sou da faculdade eu admiro muito porque eles tem uma disciplina sabe se vestir sabe falar sabe escrever sabe você pega um texto escrito de gente sênior de super mega blaster escreve os códigos de várias linguagens Java e C Python C Sharp JavaScript o cara escreve código maravilhosamente ele não sabe escrever uma que ele escreve um e-mail por que você está escrevendo nesse e-mail não sabe escrever um e-mail de verdade não julgo sou assim também os advogados não eles já nascem com uma disciplina de uma maneira muito interessante então a primeira coisa que eu acho muito legal é assim como que se dá essa interação nós técnicos a gente espera que venha um especialista esse é o termo mesmo que a gente usa o especialista o subject matter specialist que a gente costuma chamar que é a pessoa que é o especialista naquele tema de negócio no problema de negócio na hipótese que a gente quer provar mais cientificamente falando objeto de estudo a oportunidade de automação eles conseguem explicar como que funciona aquilo então ele falou eu tenho que entrar aqui tenho que pegar essa informação aí eu vejo se isso é aquilo eles entendem todas as condicionantes aí a gente junta monta uma matriz ah, então isso pode ser isso, isso, isso legal, bacana parece muito linguagem computacional não é, Fernanda? sim e aí a gente concebe começa a digitalizar esse processo a gente começa a digitalizar esse processo então desenvolve uma automação que vai busca os processos no tribunal traz esses dados aí começa a comparar teve uma mudança nisso é a mesma data continua igual aconteceu alguma coisa não entendi chama o humano aí o humano vem, interpreta e fala ah, isso aqui é uma coisa diferente que a gente nunca viu nesse caso tem um cenário isso então eu diria que é um ciclo os advogados eles têm as concepções das oportunidades e dos problemas que podem ser resolvidos nós, os técnicos entendemos isso e transformamos isso para uma linguagem computacional ou uma linguagem estatística se for machine learning tudo mais aí uma vez que esse código está bug free a gente devolve para os advogados e os advogados vão olhar aquilo e vão entender se aquilo efetivamente resolve o problema e aí a gente segue um processo evolutivo então é uma equipe multidisciplinar que a gente utiliza isso é o funcionamento de uma legal tech então a gente está o tempo todo eu sou um dos diretores lá o CEO é um advogado super renomado ele não entende muito de tecnologia assim conhece ele o cara tem super máquina bacana um computador legal um iPhone da hora o carro super tecnológico mas ele não desenvolve software e eu por minha vez eu nunca estudei direito então é um troço absurdamente complexo porque um advogado que eu falo a conta ele tem que usar um idioma jurídico é mesmo parece que está programando os caras estão falando programando porque não sei o que papapá vem o código o cara lê o código compilou compilou e vai lá olhar um monte de coisa de documento tem que pesquisar o CNJ tem que pesquisar o VADMECON tem que pegar a Constituição aí é uma situação que é contábil aí o cara tem que estudar lá uma jurídico tributário aí tem várias áreas ali então é uma conexão muito interessante os tecnólogos começam a se comportar melhor começam a se expressar melhor os advogados já começam a trabalhar de bermuda no fim de expediente todo mundo toma cerveja é uma simbiose muito interessante porque são juristas então eles têm um conhecimento muito profundo das ciências jurídicas das ciências legislativas jurídicas e nós temos o conhecimento tecnológico e matemático inclusive existe uma área que se chama jurimetria até interessante dar uma olhada jurimetria opa o governo jurimetria ela é uma ciência que ela é uma fusão da estatística com o direito ela é jurimetria legal então existe a Associação Brasileira de Jurimetria ABJ que eles fazem vários tipos de estudos então eles pegam dados de processos e transformam em que? informações tabulares né? sensacional informação tabular é uma matriz todo mundo mexe com informação tabular o tempo inteiro você vai pegar o negócio você vai olhar o que? uma planilha é tabular sensacional a jurimetria ela é uma ciência que mistura a estatística com direito existe isso jurimetrista existe isso mesmo interessante como também existe eu tenho um amigo que ele é econometrista que é a economia matemática é a mesma coisa é o cientista de dados ele tem habilidade computacional programa em R ou em Python conhece todo tipo de matemática que pode ser aplicada para aquele caso e trabalha em econometria no caso ela é utilizada em nossa tudo que for relacionado ao mercado financeiro econometria eu conhecia eu sou uma jurimetria jurimetria nossa se você der ou quiser eu posso até colocar aqui abj.org né? é aqui vou colocar o link aqui para vocês é o é org.br deixa eu achar aqui direitinho é isso aqui mesmo vou compartilhar o link é a Associação Brasileira de Jurimetria que maravilha está aqui espera aí o chat o chat privado eu tenho que colocar então aqui não, não pode ser não consigo tá ah, tá eu não consigo pôr nos comentários aqui tá, entendi então assim pronto e assim é legal a gente comentar o futuro assim da inovação ele tá ligado realmente com a parte computacional digitalização o futuro da programação é a aprendizagem de máquina ele é o futuro vai continuar existindo tudo a programação tradicional vai continuar existindo da mesma maneira mas o futuro é a aprendizagem de máquina então é muito importante que os estudantes de ciência da computação eles estudem matemática é muito importante porque é a base da aprendizagem de máquina das redes neurais né você viu ali professor a gente tá falando de nada muito diferente do que multiplicações de matrizes né probabilidade estatística a estatística todo mundo tem que aprender todo mundo tem que aprender estatística análise de dados você faz isso o tempo inteiro análise de dados né então eu tô olhando aqui meu computador e pô será que essa luz tá boa não tá ruim eu tô analisando dados o ser humano faz isso o tempo inteiro e com a informação tabular você aplica estatística estatística é muito importante qualquer profissão hoje precisa fazer análise de dados ela tem que vai ter que olhar uma planilha Excel vai ter que olhar um dashboard de Power BI de tablo de alguma ferramenta de análise de dados vai ter que conhecer e se você conhecer estatística fica muito mais fácil né professor Ana o pessoal costuma dizer assim não porque a média tá eu falei mas pera um pouquinho média a maior parte da população tá aqui com com 10 anos de idade e aparece um cara que tem 150 aí a média vem pra cá então você quer me dizer que a amostra é isso não a média não é a melhor medida então a gente tem mediana a gente tem né desvio padrão moda análises de frequência isso tudo é a base para a aprendizagem de máquina você tem que entender os dados então a estatística ela é um subset da matemática assim como a computação é um subset da matemática a engenharia todas a física só existe por causa da matemática a química usa matemática então assim as pessoas tem que perder um pouco de medo não precisa ficar estudando cálculo né sim professor Ana cálculo um dois três é isso mas poxa estatística é gostoso estudar estatística nossa aplicabilidade é poesia é a coisa mais linda que existe não é a probabilidade né professor eu sou estatística eu adoro essa frase tá vendo só nada por acaso nesse mundo viu é verdade eu falo até do do tablô amanhã a gente tem uma palestra que fala sobre a coleta desses dados né aplicada em canais digitais então é uma ferramenta nova chamada Lumicix Manager que faz basicamente o que o tablô faz mas ali em tempo real faz testes faz várias coisas e o pessoal pode ficar ligado exatamente é uma ferramenta de análise de dados sim a recomendação é o que? primeiro conheça os seus dados exatamente conheça os seus dados aí aplique estatística nos seus dados aí você vai conseguir entender né professora como que é a distribuição e dispersão da informação então você vai começar a entender onde está mais concentrado um determinado tipo de comportamento não importa se esse comportamento é uma análise de sinal de máquinas né não precisa estudar derivadas de Fourier né não precisa estudar Laplace não precisa estudar nada disso só uma estatística descritiva já é o suficiente e isso vai mudar a vida da pessoa vai parar de falar né professora não porque a média a média não me interessa eu quero saber todas as métricas sim quero saber todas as medidas e aí você vai interpretar melhor a informação e são muitas medidas é e até uma é uma tem uma professora se me permitir aqui conta uma uma piadinha que o pessoal conta na eu sou da Poli né aí tem o pessoal fica à vontade o pessoal tem a vontade o meu irmão também é da Poli fica à vontade não aí o pessoal do IME mesmo que conta essa história você chega para o matemático e fala assim quanto é dois mais dois ele fala é quatro né e não se discute olha legal chega ligeiro quanto é dois mais dois é quatro mas se tiver uma folga a gente leva até quatro e meio de repente até cinco aí se eu chegar no estatístico o que o estatístico faz? ele faz análise de dados os dados podem ser interpretados de diferentes formas ele vai perguntar para você quanto você quer que dê? nesse livro nem que isso a utilizagem de máquina ele é meio nesse contexto você coloca um viés então se eu olhar uma amostra de dados e ele estiver totalmente linear a média é beleza se eu tiver a distribuição linear se eu tiver uma distribuição completamente desproporcional poucas amostras no início do valor mais alto e um monte embaixo ela vai distorcer um valor vai distorcer isso tudo não é a melhor medida então é bem apaixonante iniciar na estatística aí você começa a entrar no caminho do raciocínio depois as ligagens de programação para estatística os estatísticos gostam muito de R R e Python é muito parecido o Python é bom para o pessoal de ciência da computação porque também desenvolve app desenvolve back-end front-end tudo o R é bem voltado para o estatístico o estatístico gosta bastante porque aquilo que se aprendeu na teoria bota no R e acabou já está rolando o Python também tem essa possibilidade mas o pessoal da ciência da computação prefere muitos estatísticos na verdade usam o Python e R usa a Julia usa a Matlab usa um monte de coisas mas é bom o R é bem usado ah professor não sei se Fernandinha quer falar mais alguma coisa mas antes de Fernandinha falar eu quero agradecer muito muito a sua disponibilidade para essa noite para compartilhar esse conhecimento super interessante eu aprendi coisas que eu já estou instigada já aí a procura e a procura para mim e instigar os meus alunos também porque tem muita coisa para ser feita muita coisa para a gente conversar eu acho legal a conversa sobre matemática né o uso da matemática e essa questão de você fazer provocações sabe será que é isso será aquilo mas o que você está vendo é isso mesmo será que é isso e eu acho que quando a gente vai interagindo todo mundo vai crescendo com um tijolinho a mais que está sendo colocado então olha muito obrigada em nome da da Universidade Veiga de Almeida da dos do professor Thiago não sei se ele está aqui mas ele estaria em aula né já apareceu aqui pelo menos né é ele doa ele tinha imagina se ele não aparece professora Ana teve uma pergunta aqui é eu posso sugerir um livro para a pessoa com certeza pode eu vou assim eu não tenho interesse de fazer nenhum tipo de propaganda de nenhuma loja mas eu vou mostrar onde tem um livro legal e barato tá é é um tema é é é é um tema que é ele é muito comum né quando até interessante ele fazer essa essa pergunta mas é sobre a visualização de dados sim tem tudo a ver essa pergunta que que sim ele fez aqui né que foi o Pedro Pedro Dantas sim tem tudo a ver isso depende muito com um contexto que eu diria que é uma arte uma arte que a gente chama de Storytelling Data Storytelling que é o que você fez um estudo você quer apresentar uma informação um estudo quantitativo professora Ana é especialista nisso ela entende muito bem o que eu tô falando você fez um estudo e você tem que dar uma resposta para aquilo então você vai contar um Storytelling então você vai dizer baseado nessas fontes de informação essas amostras eu consegui entender esse tipo de comportamento e tudo e aí cada gráfico tem uma maneira é é melhor de se explicar se você vai explicar uma série temporal que a gente chama ou seja uma coisa é um comportamento ao longo do tempo o gráfico de pizza não vai explicar nada disso ele vai ajudar você a comer a pizza é melhor pedir uma pizza de verdade você come a pizza enquanto você monta o seu gráfico de linha porque ele consegue mostrar para você o comportamento ao longo do tempo né o gráfico de barra ele é interessante para quê? quando você quer conseguir visualizar né a diferença de impacto da quantidade como se fosse um rank existem vários gráficos existe gráfico que é um mapa onde você distribui dentro das áreas então essa literatura ela vai ajudar eu acho que vale a pena bacana pesquisar em outros lugares mas custa barato né sim se você vai vir no McDonald's já não compra não compra o livro é tipo é tranquilo é barato então assim é sim existem regras mas não são regras estáticas a regra depende da mensagem que você quer transmitir quero transmitir uma informação ao longo do tempo o gráfico de barra de barra até pode o gráfico de pizza não vai mostrar aliás fica um conselho evite o seu gráfico de pizza é horrível o mais odiado de todos que existe o rosto e o de pizza eu fiz uma uma vez eu participo de um congresso e um cara que tem uma empresa lá na Malásia e também nos Estados Unidos ele explicou que só tem uma coisa pior que o gráfico de pizza são dois gráficos então assim foi legal mas o exemplo Pedro foi muito bom a pergunta foi muito pertinente então acho que vale a pena a análise de dados é uma coisa que você vai acabar tendo que fazer algum dia e esse livro é legal ele é bem bacana ele não vai ensinar estatística mas ele ensinar você a ter um pensamento de um cientista de dados estatístico é cientista de dados né professora Ana estatístico ele é um cientista sim ele é um cientista de dados talvez ele não tenha uma habilidade de engenharia computacional para pegar um modelo estatístico e transformar ele numa API mas ele chega na modelagem ele entrega o código aí a Fernanda pega né a Fernanda pega isso aí bota lá numa lista de deploy numa fila de deploy cria lá um container tal uma API e agora aquele modelo que a professora desenhou se transformou um componente computacional mas os estatísticos eles são cientistas de dados é e você precisa ter uma noção né por exemplo eu como desenvolvedora eu trabalho com dados então eu preciso saber qual é o dado que eu preciso ter qual é o dado que eu quero a amostra né como que eu quero exibir esse dado entender qual é o gráfico como ele será exibido tipo de o que for eu preciso entender o dado que eu quero pegar então para poder desenvolver uma coisa eu preciso entender a necessidade de como vai ser interpretado esse dado é na verdade sim interpretado esse dado no contexto da modelagem e interpretado esse dado da sua audiência determinadas audiências precisam de uma visualização de uma forma diferente então essa questão do storytelling que eu falo que é uma arte é uma arte por quê? porque você tem que ter uma habilidade de comunicação de você você se torna o seu storytelling se torna de sucesso e elegante quando o outro lado entendeu a mensagem não importa se é uma mensagem boa ou uma mensagem ruim a mensagem foi compreendida de maneira visual então por isso que eu chamo que é uma arte então dentro do data science para quem gosta de arte é o storytelling né é o data é isso porque senão eu vou ser só letras gregas o resto da vida né e aí essas letras gregas assustam as pessoas então quando eu quero assustar alguém numa reunião você quer entender quero eu vou lá e coloco né o modelo matemática mas é e o cara dá para você explicar eu falo mas está lá não é isso você coloca lá está aqui está aí é isso mas você tem como explicar mais do que isso não está na matemática mas que isso é pegar codar e pôr na máquina então quando a gente quer assustar alguém a gente mostra letras gregas né e aí quando a gente quer agraudar alguém a gente mostra gráfico bonitinho bonitinho maravilha muito obrigada pessoal muito obrigada professor pessoal ficou agora até o finalzinho ouvindo a gente aqui conversar amanhã a gente tem mais palestras 9h40 a gente tem uma palestra para falar sobre essa utilização dos dados a gente teve essa semana palestra sobre ciência de dados tivemos um estatístico aqui falando então a gente está seguindo uma linha de raciocínio então quem quiser virar cientista de dados quem quiser virar desenvolvedor qualquer profissão você vai vendo as palestras e vai tentando achar o seu lugar dentro da faculdade tá gente então vou pedir só para vocês sempre fazer isso se inscrever no link do Simpla e link de presença só um segundo e fazer esse link de presença em todas as palestras tá gente muito obrigada professor muito obrigada professora Ana obrigada pessoal obrigada a todo mundo que está aqui com a gente pessoal que vai assistir depois e professor muito obrigada eu te agradeço pela oportunidade foi muito agradável que a gente teve aí interação das pessoas espero que a maneira que foi apresentada foi didática o suficiente para qualquer público conseguir entender e vocês também foram muito legais aqui muito atenciosos tal muito foi bastante elegante aqui essa atuação aqui junto com vocês muito obrigado obrigada professor então boa noite boa noite a todos boa noite tchau 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 Obrigado.